ETC Online Bom dia Atualmente nós estamos em uma média de 17 mil casos notificados São casos encerrados por critério clínico epidemiológico Todos os casos serão positivos, esses casos que foram notificados Tivemos um pool de notificações no mês de março e abril Diminuiu-se um pouco agora com o início do período um pouco mais frio Mas não houve redução, tanto no município de São Carlos como no estado Ainda não houve a interrupção da transmissão no estado de São Paulo E São Carlos também faz parte dessa estatística É importante lembrar que nós estamos realizando todas as atividades de combate de vetor Nós estamos no final de um contrato de uma empresa terceirizada Que foi por 90 dias E agora nós vamos partir daqui do mês de julho para frente Somente com a equipe municipal Estaremos atuando nas regiões ainda de maior incidência Com o maior número de casos confirmados E é importante ressaltar que a equipe vai estar adequadamente uniformizada O uniforme é uma camiseta azul e branca Identificada como o logo da prefeitura Identificada também como agente de combate de endemias E ainda um crachá Os moradores que se sentirem inseguros Às vezes não conhecem o agente É muito importante que cobrem isso Peça para o agente apresentar o crachá de identificação E confiram se realmente é para depois deixar entrar É importante também que na visita A pessoa realmente cumpra as determinações As orientações que o agente passa para esse morador Destruindo os possíveis criadores do mosquito Não deixando acumular água nos vasos Na cuia do cachorro A limpeza de calha Então, assim, nós temos que Mesmo nesse período de inverno Continuar as condutas Perdendo 10 minutos por dia Entrando nos quintais Todo mundo fazendo avaliação no seu quintal Porque nós temos aí a perspectiva Da introdução de mais um tipo de vírus Que está sendo introduzido no estado de São Paulo Já sendo anunciado pela televisão Então, assim, a nossa população ainda não está imune Desse tipo de vírus Porque a dengue, ela tem 4 Pode ser transmitida por 4 tipos de vírus, né? Nós estamos ainda na transmissão do tipo 1 Que é o que está acontecendo agora Então, o tipo 4 já está sendo introduzido No estado de São Paulo E o tipo 2 já está em algumas cidades da região Então, se esses vírus vierem para o nosso município Nós poderíamos ter novas epidemias E há risco de morte com esses novos tipos de vírus? Há estudos que o vírus tipo 1 é o que mais causa a morte Mas, assim, também nesses estudos A maior incidência A maior vulnerabilidade da população Vai dar em maior número de casos E depende muito da pessoa, né? Da história da pessoa Da história clínica da pessoa Então, assim, nós não podemos avaliar quantos casos, né? A porcentagem Então, o que é importante? Trabalharmos na prevenção da transmissão desse vírus É importante frisar também que não é obrigação Nem dever da prefeitura estar sempre olhando todas as casas É importante que a população também se movimente Para fazer a sua parte, certo? Com certeza Não há administração pública no mundo Que consiga dar conta de todas as casas todos os dias É claro que todas as pessoas têm que ser responsáveis Ser comprometidas com o próprio ambiente em que vive Iniciando por dentro das suas próprias residências Nós temos o nosso sistema de informação Através das visitas dos agentes Que a maior incidência de larva Do mosquito Aedes aegypti Está dentro das residências das pessoas Então, não é o serviço público que vai dar conta disso Quem tem que dar conta disso São os próprios moradores Então, isso é uma questão de cidadania De compromisso Compromisso com a família De cuidado com a família Que depende de cada um E como está a campanha de vacinação? A campanha de vacinação contra a influenza Nós vacinamos em torno de 21 mil pessoas Até agora, até o momento Estamos com uma cobertura de média de 63% A campanha nós vamos continuar Estamos solicitando as famílias Aos familiares Que levem os idosos Colaborem no transporte do idoso Até a unidade de saúde Que as mães, os pais Levem as crianças Porque, assim Essa vacina Ela é muito importante Para esses cinco grupos prioritários Que são As crianças de seis meses Até menores de cinco anos As gestantes As puérperas Os trabalhadores da saúde E os idosos Então, nessas categorias Consideradas pelo Ministério da Saúde Grupo prioritário É onde ocorre A maior incidência de mortalidade Então, assim Se nós temos a prevenção Por que não fazer? Pois não dá para a gente correr atrás A vacina, ela demora 15 dias Para produzir a defesa O número de anticorpos suficiente Para produzir a defesa contra o vírus Então, assim Antes que comece o inverno Vamos fazer essa vacina, né? EBC Online Online Vamos positivar 11 horas Ou vamos ter Vamos começar Vamos lá Vamos ver Vamos 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 Vamos